E aí galera, mais um vídeo aqui e hoje nós vamos jogar um novo jogo de futebol, não um novo jogo né, mas é o primeiro basicamente jogo de futebol que a gente vai jogar no canal, o único jogo que a gente jogou no canal de futebol no Roblox foi o Soccer Legends, só que o jogo foi ali. Então, mais um novo jogo é Touch Futebol, e basicamente nós temos aqui o futebol, que é bem igualzinho àquele Soccer Legends, só que a força não é controlada por setas, a força é controlada por isso aqui ó, basicamente é você andando ó, você pode ver que quando a gente corre a gente pega mais arrancada e vai correndo mais forte, ó, se eu me dar perto da bola, ó, eu vou perto da bola, tá aqui não, ela não vai, mas se eu pego velocidade correndo, olha o que acontece, Olha que golaque que eu fiz, então basicamente é isso, daí, aqui são os jogos que tem ó, ó, aqui vai ter um, em seis dias vai ter um campeonato, daí esse aqui é do Cross, profissionais, daí eu gosto aqui no Gold, o que ele dá um verde assim, ele a gente pode, esse aqui é o padrão, quando você iniciar o jogo você pode só jogar esse, ou esse daqui também né. É, mas é bem mais difícil que você tem que ficar ágil, então é bem melhor, eu recomendo, bem melhor você ir pro primeiro, depois você vai pro primeiro, que no 7 vs 7 você precisa ser ágil, por causa que é muita gente, e a bola parece que vai pra todo lado, então você precisa ser ágil, mas basicamente, eu sou goleiro, e o Matheus é meio campo e atacante, por causa que, Porque as vezes, mano, o time, o time, o time dele, ou nossa, o time dele é tão burro, é tão burro, não sabe controlar a bola, que ele tem que fazer tudo isso, é difícil. É difícil. Eu sou jogador, tá bom. É difícil. Eu sou jogador, tá bom. Eu já vi esse cara... Eu pensei que eu fiz o gol contra! Mano, no Paris eu não tenho sorte, doida. Eu não tenho sorte. Aham, sei. O que é isso? Não vai, turma! Ai, eu estou com medo! Nossa cara! Oi, oi, oi! Vamos, vamos! Nossa! Gol! Os caras me ferram também, né? Os caras fez gol contra? Olha bem a besteira que os caras fazem, mano. Eu quase cheguei. É isso que a gente está falando, que as vezes os caras sabem chutar, tá ligado? É um negócio, assim. É por isso que é importante você primeiro ver o tutorial, praticar um pouco lá. É verdade, ó. Ali, ó. Caramba! Praticar um pouco, né? Onde a gente estava lá. Assim como praticar como goleiro também. Aham. Ó. Eu vou sair do gol rapidinho, galera. Calma aí. Ó. Tem ali o negócio, ó. Tem um tutorial. Ó. Se você vir mais lado a lado da bola, você vai fazer uma curva pra direita, dependendo do sentido contrário, né? Aí, você chuta pra ele. Ó. Aqui tá, tipo, mostrando aonde que tá o gol e tal, né? Já sofreu mais o gol. Mas daí, aqui tá a diferença do gol e tal. Ó. Tipo, ele não tá apontando pro gol. Aí, ele veio aqui. Aí, quando ele tá na frente do gol, ele só chuta pra frente. E quando ele tá mais ou menos aqui, o gol não tá aqui, ele chuta pra lá. Mas tem umas certas pessoas que não vejam, não veem o tutorial e aí eu... E jogam como elas acham. Né? Se você pega ela de lado, né? Se você pega ela de lado, se ela faz uma curva... Aham. Ai, meu Deus. Cara, eu não tenho sorte no Paris. Eu não tenho sorte. Tipo... Eu faço... O Paris é ruim. Tá lindo. Ó, quer ver? Acabou. No outro time eu vou defender que nem... É o MVP também. É o MVP. É o MVP. É o MVP. É o melhor da partida, significa. É a posição de bola e partidas. É. Nossa, é estatista. Já acabou. É. É que a gente entrou na final, ó. Então, ó. Tem como escolher o modo, tem como votar, né? Aham. Ó, daí tem City, o campeonato de cidade, tem até São Paulo e Flamengo. Tem... Tem só um jogo, tem... Ó. Tem a Liga, tem a Copa, todo mundo aqui. Ó, tem vários times. Até os times que não foram pro... Pra Copa. Tem a Ucrânia. Tem... Deixa eu ver. É, a maioria é o time que foi pra Copa. Mas vão no nosso Brasil, né? Pro Brasil. Por quê? Ó. Tipo, a Suécia não tava na Copa. Vamo lá. Tá. Mano, o cara é zero GK esse Daniel aí, mano. Eu sou 16. Por quê? Porque antigamente... Oxi. Porque antigamente eu não tinha posição fixa, tá ligado? Eu jogava no ataque, jogava no goleiro e daí eu não subia o meu nível. E agora eu sou goleiro decisivo. Olha, olha a besteira do time, olha. O cara vai pedir pra eu ir sair do gol, mas eu não vou, não. Meu Deus, velho. Sai, sai! Ah, mano, o cara nem trabalhou! Eu fico no gol! Fica nada! Fica nada! Estamos bem. Vai, cara, vai! Meu Deus, velho. Ai, irmão, a cansa. Arrumou? Fiquei? Ah, mano, o cara... Boa, boa! Valeu! Esse cara aqui no gol tá me atrapalhando, velho. Ai, finalmente ele saiu do gol. Ah, velho, nossa. O que é isso? Ah, não. Ah, não é possível! Os caras acham que eu sou ruim, mas tipo... Gol contra é uma coisa, né? Cara, eu tô fazendo bobinho já. Olha, tem que passar também, né? Os caras são fome. Os caras também são meio ruim. Nossa! Os caras da Argentina também são meio ruim. Vamos, gente! Olha lá, ele vai chutar para trás. Ai, eu acho que perdemos já. Ai, foi muito forte. Vamos, pato! Dá-lhe, pato! Ai, pato! Meu Deus do céu, eu tô sofrendo. Vamos! Atrapalhamos o goleiro e ele se atrapalhou ali. Perdão, coitado. Calmo, calmo, calmo. Calmo, calmo. Não, 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 Dani, eu achei que você vai fazer besteira, mano. Tu é zero de goleiro. Ai, foi mal. Não foi muito. Quase fiz o gol ainda. Pelo menos fui no gol. Meu Deus, cara. Ó, tá acabando o tempo. E tem pênalti, tem morte súbita. Que não é muito mais utilizado pelo futebol. Eu ia falar futsal. Não é muito utilizado pelo futebol, mas a morte súbita é basicamente o gol de ouro. Quem já jogou, por exemplo, FIFA 16, que eu tenho FIFA 16? Não, viajei, viajei. FIFA. FIFA. Não, é FIFA futsal. Tem o FIFA de futsal. Que o gol de ouro, ele serve... Quem fazer o primeiro gol, quer dizer, quem fazer um novo gol, acabou a partida. Não tem tempo. Tipo, tem tempo, mas daí é um tempo bem curto. E se não rolar, é pênalti. E tem isso aí, ó. Acabou. A morte súbita. Ninguém fez gol. Não acabou nada. É pênalti. Sempre me defendi. Sempre me defendi. Opa. Opa, bora. Que ass... Eu gol. Eu gol. Ah, mano. Ih, foi o cara que queria ser goleiro. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não foi não. Ai, eu asco, né, Sunny? Ai, eu de novo. Bora. Bora, eu tô confiante. É Brasil! Gol da Seleção Brasileira. Quase boa, boa. Foi na bola. Foi na bola. Não. Ah, não, não. Ixi, Alisson. Ai, meu Deus. Olha, o cara que queria ser goleiro. O Pato. O Pato. Viu? Sou bem melhor que ele no gol. Ai, ai. Mano, todo mundo aqui do time é zero GK. Eu sou o único GK que eu sou bom. Então... Eu sou o... Como é que é o nome do goleiro da Espanha? Ah, não! Sai, cara! O Pato! Se liga! Mano, não dá pra tocar com o Pato. Eu invertei, invertei, invertei. Ai, virei! Mano, não dá pra tocar pro Pato. O Pato! O Pato! O Pato! O Pato! O Pato! O Pato! Faz! Eu vou fazer! Não dá pra tocar com o Pato. É, a pira não é fácil. É, a pira não é fácil. É, a pira não é fácil. O Pato! O Pato! O Pato! Nossa senhora! Não! Eu chutei forte! O problema é aqui! O Pato! 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 Ele se tornou a todas as coisas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto